Foi a terceira edição dos Jogos Olímpicos Regionais das APAES. A abertura aconteceu na sede do APAE Marabá no fim da tarde desta quinta-feira e como toda a cerimônia cívica, eles entoaram os hinos nacional e do município. Acenderam a pira olímpica e fizeram o juramento. Prometo competir no terceiro Jogos Regional das APAES. Ao menos três municípios estão participando do evento desportista que é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento dos alunos. Primeiro é o nosso congresso técnico, o congresso nacional das APAES que tem as versões regionais e estaduais. Depois o festival regional, estadual e nacional Nossa Arte que trabalha a questão da cultura, da arte. E outro momento de desenvolvimento muito evidente na nossa é o desporto, na nossa ASAPAES. Então nós temos a obrigação de fazer as Olimpíadas regionais das APAES, as Olimpíadas estadunais que são um processo seletivo para a nossa Olimpíada Nacional que vai ser realizada em Campo Grande em dezembro, no Mato Grosso do Sul. Esse evento já é a terceira Olimpíada regional que fazemos aqui em Marabá. É muito importante para o deficiente essa participação. Essa participação realmente vem contribuir, como foi dito, para a inclusão do deficiente intelectual na sociedade. E essa Olimpíada visa a colocação dos melhores atletas para participar das Olimpíadas regional e a nacional.